De volta e vamos de esporte? Vamos lá, né? O fim de semana foi de quatro jogos pela quarta rodada do Campeonato Alagoano. Um deles foi o clássico entre CRB e CSA. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa partida, porque agora a gente fala do jogo entre o CSE e o Cruzeiro, que aconteceu neste domingo em Palmeiras dos Índios. O Tricolor até tentou aproveitar o fator casa, né? Mas foi surpreendido pelo time de Arapiraca. Vamos conferir os melhores momentos desse jogo. De um lado, o CSE buscava a vice-liderança no estadual. Do outro, o Cruzeiro buscava entrar no G4. Quem começou assustando foram os visitantes. Depois da cobrança de lateral, o Anderson recebeu, fez o giro e chutou para a boa defesa do goleiro. O CSE começou assustando com Felipe Ramon. Ele recebeu livre de marcação e arriscou o chute, mas a bola foi para fora. O Anderson aproveitou o passe errado da zaga do CSE e arriscou de fora da área, mas sem muito perigo. O CSE voltou a arriscar com esse chute do Cleiton. A bola passou por cima do gol. Depois de boa jogada pela direita, Wesley cruza. Rogerinho aparece sozinho na área, mas cabeceia para fora, perdendo uma boa chance para o CSE. Mais uma chance para o Rogerinho. Ele recebeu o passe, entrou na área e chutou no canto, para a boa defesa do goleiro Jefferson. Logo no começo do segundo tempo, o CSE chegou assustando. Wesley puxou para dentro e chutou de canhota. A bola passou à esquerda do goleiro. Depois de uma boa jogada pela esquerda, Felipe Ramon cruza e Wesley tenta de carrinho, mas não consegue pegar bem na bola e manda para fora. Mais uma chance para o CSE. Felipe Ramon arrisca de fora da área e a bola passa perto do gol do Cruzeiro. Mesmo sem criar muitas chances, o Cruzeiro abriu o placar. Alessandro tocou para Edinho, que entrou na área e bateu sem chances para o goleiro. Um a zero o Cruzeiro. E logo depois do gol, o Anderson aproveitou a bola sobrada depois da falta, mas parou no goleiro tricolor. Giovânio cruza e o goleiro Jefferson se estica todo para mandar para escanteio. Na cobrança de escanteio, Romário pega de primeira, mas sem muito perigo. E terminou assim no estádio Juca Sampaio. Um para o Cruzeiro, zero para o CSE. Vitória importante para o Cruzeiro, que fez o time entrar no G4 do campeonato alagoano. O grupo está de parabéns, a gente sabia da importância desse jogo. Era jogo de G4, então fico feliz, feliz de fazer gol, feliz de ajudar a equipe. Então a gente merecia, além da competição, jogando bem, as vitórias não estavam vindo. Agora graças a Deus, essas duas vitórias fora de casa, agora é pensar, agora já no próximo jogo. É jogo de iguais, e a gente sabia que um vacilo complica para todo mundo. Infelizmente nós demos uma vacilada aí, tomamos um gol, infelizmente amargamos um resultado que ninguém quer. Principalmente dentro de casa, e num jogo que era de seis pontos. Mas eu espero que mesmo assim ainda faltam três jogos, a gente possa despertar para o que está em jogo dentro da competição. Fazermos bem melhor do que fizemos hoje, corrigindo algumas situações, para que a gente não tenha que olhar para trás e lamentar por não ter feito aquilo que nós poderíamos. E no sábado, o Coruripe recebeu o Desportivo Aliança no estádio Gerson Amaral.